Cia PC, o seu PC Game está aqui, links e Whatsapp na descrição. Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal rapaziada. Você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo Rian e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Monster Games. Rapaziada, é o seguinte, não sei se vocês viram aquela frente de um carro que está ali parado. Hoje é mais um vídeo da nossa série de GTA V mods. E mano, então se você não conhece o canal do Monster Games, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, já deixa o seu like aí pra fortalecer a quebrada, certo? Segue o Monster Games em todas as redes sociais que está na descrição. Beleza rapaziada, espero que vocês gostem do conteúdo que eu estou trazendo. É mais um carro aqui que eu mesmo converti, tá ligado? Quando eu vi esse carro, eu falei, mano, eu não posso deixar de não converter o bagulho e dar esse presentão para o MG, beleza rapaziada? É o seguinte, você que não me conhece, eu me chamo Rian, beleza? E mano, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal, estamos quase chegando a 500 mil. E mano, se a gente chegar a 500 mil, vai sair muita produção pancada aqui, beleza? E não esquece de comentar o próximo mod que vocês querem aqui no Rodei Fuga. Os dois últimos foram de motos, então hoje eu quis diferenciar um pouco e fazer de carro, beleza? Então é o seguinte, mano, se você gostar desse tipo de conteúdo, já deixa o like, já ativa o sininho, já compartilha pra pelo menos um amigo. Quero ver recorde de like, eu quero pelo menos mil likes nesse vídeo aqui. E mano, você comenta aqui embaixo qual que é o próximo mod que vocês querem, beleza? Eu tô pra gente trazer um rachinha também aí, tá vindo muita coisa pancada pra eu vir, beleza? Então comenta aqui embaixo o próximo carro que vocês querem ver ou alguma série que vocês querem ver aqui e eu vou tá fazendo, já é? Então é o seguinte, rapaziada, o carro que a gente vai fazer hoje é um carro que explodiu algum tempo atrás aí, né? Não explodiu assim em questão de pegar fogo, mas explodiu no YouTube aí, beleza? Muita gente começou a conhecer e muita gente gostou do bagulho, eu espero que vocês aí curtam também, beleza? Rapaziada, eu já vou mostrar sem mais delongas e tá aqui atrás de mim, olha só a frente do bagulho. Acho que vocês já devem até saber de quem que é esse carro, certo? Exatamente, é o GTR Nismo do Greg Ferreira, beleza, rapaziada? Pra quem não conhece, esse aqui é o famoso Geteco, né? O Geteco aí do Greg. Mano, eu só não sei se as rodas estão iguais, mas a plotagem dele tá praticamente toda igual. Tem até o SkyPup aqui, ó. Esse aqui é o Instagram do Greg, rapaziada. Pra quem quiser seguir, não segue o moleque, tá aí, ó. Instagramzão, SkyPup35. Tá aqui, ó, GTRzão, chave de quebra, mano. Chave de quebra, toda a plotagem aí. Lindo, 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 rapaziada. Vamos abrir aqui pra vocês verem todo o bagulho, beleza? O interiorzinho tá bem normalzinho, rapaziada. Não sei se tá igual o dele, mas tá bem igual. Não liga pro teto, tá bom, rapaziada? Porque o jeito de sentar no banco aqui é meio diferente. Mas, mano, ele funciona tudo, 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 beleza, rapaziada? Funciona tudo, ó. Capô, funciona a porta-mala, funciona tudo, ó. Hoodzão, olha o capô do bagulho, mano. Olha o motorzão da GT. Lindo demais, né, mano? As portinhas aí também, ó. Tirei os vidros pra ficarem pica-to-fly, né, rapaziada? E ficou chave de quebra. Vou abrir aqui, ó, o porta-mala pra vocês verem aí. O skype-up, ó. O aerofoil idêntico, beleza, rapaziada? Tá muito chave, ó. Ó. O bagulho ficou louco demais, rapaziada. Então, se você já gostou do carro, mano, já vai. Explode o dedo no like aí, que eu quero ver recorde de like nesse vídeo aqui, mano. Pega a visão do bagulho. Vamos ligar todas as turbininhas aqui, mano. Tudo que tem que ser direito, tá ligado? Já tá ligado? Vamos ver. Ó. Ó. Turbininha tá cantando, hein, ó. Ó. Turbininha tá cantando, mano. Lindo demais, rapaziada. Sem mais delongas, vamos chamar a VTR da polícia, ó. Ó. Ó, o carro encanta de lado, hein, ó. Ó, no drift, o bagulho, ó. Ó, saindo de traseira, um lado pro outro, ó. Será que não é que eu consigo parar numa vaga? Vamos ver. Ah, e também eu sou muito bom piloto, não, né. Hehe, mas ficou chave, rapaziada. Pega a visão do bagulho, ó. Ó. Ó, o bagulho ficou bonito, hein, rapaziada, ó. Só nos drift, ó. A gente domina um pouco no drift, hein, ó. Ó, vamos cair desse lado aqui, ó. Drift até a gente manda um pouquinho. Vamos até fazer a voltinha. Ó, aí, aí eu também não sou tão bom assim. Não sou tão profício, não, né. Mas ficou chave, rapaziada. Sem mais delongas, vamos pro videozão que tá pancada, moleque. Vamos chamar a VTR da polícia aqui, ó. Só deixa eu parar o carrinho aqui. Vamos chamar a VTR da polícia. Vamos chamar a polícia. Vamos chamar a polícia, rapaziada. Vamos trocar o dia aqui também pra ficar um bagulho mais chavoso. Olha só que louco o carro, mano. Todo em branco e azul. Ficou lindo, mano. Esse carro, esse GTR do Greg é lindo, mano. O bagulho é impecável, cachorro. Vamos que vamos, cachoreira. Nossa, vamos logo dar aquela fuga pesada e pancada nos homens, né, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue os caras não furar pneu da gente. Vamos aí, ó. Os caras já tão metendo uma coisa aqui já, ó. Já tão metendo coisa aí, mano. Minha Nossa Senhora aqui. O bagulho tá louco, rapaziada. Vamos tentar dar uma fuga aí. Nossa Senhora, Jesus. Passou lotado. Que passou lotado, rapaziada. Os caras passaram como? Lotadaço. E vamos que vamos, rapaz. Vamos chegar aqui naquele piquezão. Vamos tentar dar aquela fuga pesada. Já vamos soltar o driftão aqui, ó. Para os caras já ver que a gente manda no drift, ó. Nossa, os caras tão na boa até mesmo, família, ó. Ó, vamos mandar aquele driftzão para os caras ver que a gente é pancada. Vamos soltar aquele driftzão desse lado aqui também, ó. Ó, ó. Ó, vamos entrar na curva igual Velocifuriosos mesmo, hein. Ó. Nossa, os caras tão rajando tudo, mano. Vamos entrar na curva igual Velocifuriosos mesmo, hein. Ó. Nossa, entra na rua sem saída, lascou. Minha Nossa, ferrou, 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 ferrou. Ih, ferrou, ferrou. Nossa, os caras vão fechar aí, ó. Certeza. Ai, ai, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar, não, vamos fechar, não. Vamos fechar, não, vamos fechar, não, vamos fechar, não. Nossa senhora, que é que nós é... Nossa, nós é piloto de fuga, família. Tá doido, nós é pilotazos de fuga. Onde tá entrar na pista? Aqui não é pista, não. Aqui não é pista, mas dá pra cortar um belo caminho por aqui, ó. Ó, nossa, nossa. Dei logo na frente do carro do cara. Foi morto. Nossa senhora. Já logo acertei um PM. Tá de brincadeira com o PM mesmo. Ó o bagulho, ó. E por dentro tá bem bonitão também, rapaziada, ó. Ó aqui, ó. Nossa senhora, vamos quebrar tudo. Vamos tentar fazer uma curva chavosa agora aqui, rapaziada, ó. Vamos tentar cantar no drift, hein. Ó, 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 ó. Nossa senhora, ele logo passou, passou, filho. Passou, 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 passou. Vamos cortar tudo aqui, molecada. Vamos que vamos. Vamos tentar entrar aqui, ó. Onde é que é a entrada aqui? Acho que é aqui, ó. Ó, vamos tentar entrar na curva. Nossa, logo furou o pino da viatura. Eita, ferrou. Aí eu vou acelerar, poucas ideias. Ó, vou fingir que vou parar, vou pra cá, vou fingir que vou parar, vou pra cá. Vou cortar o PM. Tá de brincadeira com o PM. Vamos cortar tudo, rapaziada. Não cortar. Nossa, passei lotado. Passei lotado no carro da VT. Nossa, ai, furaram o pneu. Não, 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 não. Nossa, mano. Furaram o pneu, ferrou. Como é que eu vou sair daqui? Furaram o pneu. Vixe Maria, olha. Será que pegaram... Eita, furou tudo o pneu. Minha nossa, Jesus. Mas a gente tá rodando. Enquanto estiver rodando, vi, a gente vai continuar o bagulho. Na hora que parar de rodar, acabou pra nós. Olha, o para-choque tá saindo, para-choque, vi. Minha nossa senhora, tá saindo para-choque. Não, 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 não. Nossa, eu sou muito ruim de piloto, meu Deus. Meu Deus, tem que entrar na curva aqui daquele jeitão, né? Tem que entrar na curva daquele jeitão, né? Nossa, pneu furado agora fazer drift eternamente. Mas furou só um, pelo menos, hein? Furou só um, pelo menos. Furou só um pneu, pelo menos, aqui, ó. Vamos lá, vamos tentar, quando é a consequência não tá fugindo. Furou o pneu do bagulho, mano. Só tá o aro mesmo, só tá comendo ferro. Ó, vamos tentar entrar na curva aqui, ó. Se os caras pegarem mais... Nossa, vamos dar a banda pro pneu desse lado aqui, ó. Foda aquele tração... Nossa senhora, eita, Jesus. Minha nossa, Jesus. Ha, RS. Eita, nossa senhora, não dá não, velho. Não dá. O carro não tá fazendo curva direito, ó. Olha lá, ele não tá fazendo curva. Ó, ele não tá fazendo curva direito, ó. Ó, ó, ó. Ó que chave, ó. Isso é louco. No drift nós comandos, rapaziada. E furaram o outro. Aí ferrou. Aí ferrou. O carro não tem mais tração. Ó, agora o carro não tem mais tração, meu, não. Não, ele só anda assim, ó. 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 Pelo menos no drift nós estamos andando, hein, rapaziada. Pelo menos no drift a gente tá comandando os caras, né? Ó. Nossa, ferrou, ferrou, ferrou. Olha só. O carro não vira mais não, velho. Enquanto estiver rodando, ele vai dar fuga. Ah, fechou. Ih, fechou, nós. Fechou, 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 fechou. Meu Deus, tô conseguindo, tô conseguindo, tô conseguindo, tô conseguindo. Minha nossa senhora, Jesus, não para o carro lá. Não anda mais, velho. Isso que é foda, ó. Ele não vira mais, ó. A tração dele é, parece que é na frente. Não sei, não sei, mas ele tá conseguindo. Vamos tentar fogo nessa bagaceira, velho, aqui. Vamos acelerar, porque o skype-up é skype-up, né? Aí não freia, não freia. Aí não freia, ó. Ele tá debandando, ó. Olha, ele tá dando nada de banda. Vamos lá, vamos conseguir, né? Ele vai conseguir dar fogo ainda, filho. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não. Minha nossa senhora, né? Tá muito ruim do piloto, hein? Jesus amado, minha nossa, Jesus. Olha, o carro comendo grama, comendo tudo, ó. Ele vai acelerar. Não vai parar de acelerar enquanto ele não fura os quatro pneus do carro aqui, filho. Ele tem que furar pelo menos os quatro pneus do carro pra ele começar a parar. Nossa, Jesus, aí ferrou. Enquanto isso, filho, tá na bala, vamos ver. Vamos acelerar que agora é linha reta, filho. Vamos acelerar que agora é linha reta. Quero ver quem segura nós. Nossa, quero ver quem segura nós. Quero ver quem segura nós agora que o carro debandou e não tem freio. Acabou o freio, se precisar frear, debandou, filho. Debandou, não, 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 não. Minha nossa, Jesus. Minha nossa, Jesus, minha nossa, Jesus, minha nossa, Jesus. Minha nossa, Jesus, minha nossa, Jesus, minha nossa, Jesus. Minha nossa, Jesuszinho. Ah, arrampei. Não, 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 carro, não. Não vamos acertar e não pedece, filho. Vamos tentar. Não, 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 não Nossa, aí comeu tudo, agora já era Infelizmente Não conseguimos, hein Mas o carro não furou os quatro pneus Ainda não pararam nós, então vamos continuar Vamos ver, rapaziada Já vai comentando aí embaixo o próximo vídeo que vocês querem Aqui pode ser rolê e fuga, pode ser rajinha Pode ser tudo que vocês quiserem É um hornetão, olha Minha nossa, Jesus, minha nossa, Jesus, minha nossa Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Nossa, acertaram o carro mesmo Enquanto o carro não pegar fogo, não vai dar fogo Eu não vou reformar pra não dar Zoadeira, né, ó Nossa, mano Minha nossa, ó Aí calma o meu solto mesmo, agora a frenagem Tudo, ó, nossa, agora ferrou Tudo mesmo, sai daí, sai daí, carro Sai daqui, nossa, fizeram Sanduba comigo agora aqui Ai, freia, 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 freia Andando na ré, andando na ré, andando na ré, andando na ré Vamos pegar a rodovia, vamos pegar a rodovia Vamos pegar a rodovia Vamos ver agora quem segura a nós na rodoca Vamos ver quem segura a nós na rodoca Vamos na rodovia, a chavuzão de quebra A chavuzão de quebra, ó Jesus Jesus O que é? Jesus Vamos lá, vamos embora Vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo Ninguém segura a nós, ninguém segura a nós Ninguém segura mais Ninguém segura agora, ninguém segura Agora ninguém segura O carro tá na velocidade do caramba Ai, furou outro Como assim? Furou outro pneu Mesmo assim, agora não vai continuar, não vai continuar Enquanto não furou os quatro, ah, furou os quatro Brincadeira Andando, eu tenho um Enquanto tiver roda, filho Enquanto tiver roda, parceiro Vai pilotando o foguete Pode ser que ele não anda, a mané vai dirigir Ah, agora ferrou, agora furou os quatro Eu acho que esse aqui já tá furado Ele só não tá arrancando o arame, ó Mas dá pra escutar o barulho dele Dá pra escutar Vamos esconder Vamos tentar fazer uma loucura Vamos tentar cortar aqui Nossa, mano, viadinho E ferrou tudo Vamos tentar entrar na contramão Nossa, cortei um, cortei um Vamos tentar entrar na contramão Na contramão da crise O bonde faz dinheiro Vamos lá, rapaziada Vamos tentar chegar a pelo menos mil likes E agora ferrou Agora já era Vamos sair Vamos sair dando fuga ainda Enquanto não furar os quatro pneus, né, vai continuar Enquanto não furar os quatro pneus, né Vamos continuar, hein Vamos sair detrás desse caminhão aqui Que a gente vai conseguir fazer alguma coisa Nossa senhora, vou raspar tudo Não, não, não Nossa senhora, tô comendo beira da viatura agora Nossa senhora, tô comendo beira da viatura Olha aí, comendo beira da viatura Rodou, 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 segurei, segurei Não, 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 não Nossa, tem no meio Nossa É, e antes que venha alguém, antes que venha alguém Antes que venha alguém, antes que venha alguém Antes que venha alguém, antes que venha alguém, vambora Antes que venha alguém, vambora Vambora, vambora, vambora Ih, nossa, nem vi na frente aqui Vambora, vamos lá Vamos debandar Vamos debandar que nós estamos no pinhão ainda Afinal, nós estamos comandando a situação Estamos ganhando a polícia Então, estamos ganhando o zica da polícia Olha aí, não, seu polícia Nossa, capotei Vou desvirar de presente aí, polícia Minha nação, vamos comer de viradinha Vamos comer de banda Vamos comer de viradinha, vamos virar curva, 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 curva Não Carro safado Peraí, peraí, eu já sei o que eu vou fazer Peraí, peraí, vamos pensar, vamos pensar, vamos entrar no meio do mato aqui Entrar no meio do mato Meio do mato, meio do mato, meio do mato Meio do mato aqui Meio do mato que ninguém vai entender nada Tá no meio do mato com o skypap, tá com o skypap Olha só, só, só Não, não, não Ai, comi banda Aqui é um baguardo de reio Nossa, agora já era Agora já foi Agora já logo foi Agora já foi Olha aí a situação, o que que deu Já era, perdi, perdi Perdi, tá bom, perdi, perdi Seu polícia Calma aí, não precisa me agredir tanto assim, não Meu Deus, olha a frente do carro, mano Olha como é que se transformou o GTR do skypap GTR do Greg, mano Meu Deus É pra acabar com o pique do Goiás, né, mano É pra coer todo o queixo de Minas Mas é isso, rapaziada Se você gostou do vídeo até aqui Não esquece de deixar o seu like Senta a cabeçada no like Se inscreve no canal do Monster Games Pra quem não me conhece, eu sou o Rian Sejam muito bem-vindos E é o seguinte, mano Comenta aqui embaixo o próximo vídeo que vocês querem Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu, falou e fui Tchau